Com o aumento da competição no e-commerce, verifica-se a necessidade de elevados níveis de investimentos, tanto em tecnologia, logística e em marketing. Olá pessoal, eu sou o Leandro Ghiçoni, coordenador do mestrado profissional em marketing, crescimento e comportamento do consumidor pela FGV em São Paulo. Eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos de uma das disciplinas desse programa, que eu acho extremamente interessante, que é a disciplina de e-commerce, novas tecnologias e plataformas. Vejam, com o aumento da competição no e-commerce, verifica-se a necessidade de elevados níveis de investimentos, tanto em tecnologia, logística e em marketing. E aí, consequentemente, empresas que têm seu site de e-commerce, seus aplicativos, elas estão buscando participar ou desenvolver plataformas para ganhar escala e participação de mercado, algo que ocasiona, em vários dilemas, em múltiplas áreas das empresas. Aliás, vemos que muitos modelos de negócios têm evoluído para a visão de plataformas e ecossistemas digitais, ou seja, é assim como um hub que conecta várias partes, como compradores, vendedores ou sellers, desenvolvedores e empresas facilitadoras. E nesse contexto, acreditamos ser fundamental e a fundo e compreender as diferentes dimensões de eficiência no ecossistema digital, como entregas e pagamentos eletrônicos no nosso país, no Brasil, e identificar oportunidades e desafios envolvendo negócios com base tecnológica. E nessa disciplina, são discutidos vários casos de empresas nesses temas, assim como artigos e projetos aplicados para tratar sobre plataformas e modelos de negócios digitais. Essa é uma das mais de 15 disciplinas do nosso mestrado profissional em marketing. São aulas presenciais, quinzenais às sextas e sábados e algumas online, divididas em disciplinas obrigatórias e outras flexíveis, que podem ser cursadas em outras linhas de pesquisa do Programa de Mestrado Profissional da FGVA-ESP, em São Paulo. Além das disciplinas específicas em gestão de marketing, há ainda o desenvolvimento de um trabalho aplicado, se fosse um artigo científico orientado por um dos professores do programa. Sabe a mais sobre como esse programa pode impulsionar a sua carreira nas empresas e na educação.